Eu não quero mais saber Eu não quero mais barrar os meus caminhos O que eu quero é seguir com liberdade Sei que nessa estrada não vou estar sozinho Já errei, me arrependi de tanta coisa Mas agora quero sempre acertar De que vale o olho que só chora os erros Dessa forma ele não pode enxergar Que o bom da viagem é a estrada O bom da viagem é caminhar O bom da viagem é a dança Viver cada passo que se dá O bom da viagem é a estrada O bom da viagem é caminhar O bom da viagem é a dança Viver cada passo que se dá O bom da viagem é a dança O bom da viagem é caminhar O bom da viagem é caminhar O bom da viagem é a dança Viver cada passo que se dá 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 Viver cada passo que se dá